Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, aqui na Central a gente já trouxe pra vocês as notícias mais bizarras, escrotas e inimagináveis que você pode imaginar aqui da internet. Sério, a gente já trouxe tanta notícia esquisita e tanta notícia engraçada que, cara, eu não me surpreendo hoje em dia tão facilmente. Mas, sério, é impossível, é impossível você que tá assistindo esse vídeo adivinhar o que o streamer que a gente vai trazer pra vocês hoje fez. Eu duvido, eu pago mil conto se a pessoa me adivinhar o que esse cara fez antes da gente contar tudo. Porque, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos contar pra vocês a história de um streamer, cara, gamer. Que, mano, na boa, isso daqui quebra todos os padrões da caixa isso daqui é uma coisa tão diferente, tão inimaginável. Eu não sei nem como ele teve a ideia de fazer isso. E o mais importante, como que ele fez, cara? Duvido que alguém vai acertar isso. Então, mano, é isso que eu ia falar, mano. Tipo, os streamers, a gente tem que dar o braço a torcer, a gente tem que mostrar isso também. Porque, mano, os caras têm uma criatividade absurda. Os caras pensam em umas coisas assim que eu, como criador de conteúdo, eu acho que eu nunca pensaria em fazer. E mesmo se pensasse, eu não saberia fazer, cara. Então, olha só, galera. Eu vou explicar pra vocês a história de hoje. Eu vou trazer algumas informações pra vocês. E aí você vai comentar, tá ligado? Você vai nos comentários, vai deixar a sua opinião. O que você acha que ele fez? E eu duvido alguém adivinhar. Não vale trapacear. Você tem que responder na hora de perguntar. Ah, não vale trapacear no YouTube, Lai. Olha o que você tá falando pros inscritos, mano. Ah, mano, é um joguinho mental. Vamos ver se a galera compra, beleza? Mas antes disso, eu só convido você a se inscrever aqui na Central. Clique no sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia. Um a meio-dia, o outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Vamos entender a história de hoje. A gente tem um streamer da Twitch chamado Rudeism, ok? Ele faz streamings de diversos jogos. E, cara, ele gosta de ser um cara positivo. Ele diz que ele é positivo tanto na sua vida pessoal, quanto na sua comunidade de jogos que ele gosta de trazer. Então é assim, ele traz os jogos mais diversos que você imaginar nas suas streams. E, cara, ele gosta de, acordo com ele, abre aspas, eu gosto de puxar os limites de como jogamos jogos. Então ele diz que ele utiliza métodos diferentes de jogar videogames, tá ligado? Ele faz tudo o que pode pra se destacar da maneira que ele joga. E aí o que aconteceu é que é o seguinte, galera. A gente tem um jogo que foi recentemente lançado no final do mês passado, que é o Untitled Goose Game. Traduzido pra português, ficaria jogo de ganso sem título. E assim, o jogo de ganso sem título é literalmente, senhoras e senhores, o jogo de ganso stealth. É tipo Metal Gear com ganso, tá ligado? Pensa um pato Donald, tá ligado? Só que se esgueirando em uma base secreta. E pensa que essa base militar secreta, na verdade, é só uma cidade. E pensa que ao invés de você estar, sei lá, roubando informações de uma bomba nuclear ou sequestrando um chefão, o seu objetivo é simplesmente encher o saco dos cidadãos dessa vila. É basicamente esse o jogo. E se parece idiota, é porque é idiota. Até uma proposta idiota e super engraçada. Para com isso. Ele é o jogo do ano até agora. Porque, mano, vocês não têm noção como esse jogo é divertido. A gente vai deixar uma gameplay de fundo pra vocês. Mano, o ganso, ele dá a bicada. Ele, literalmente, ele é o ganso babaca no jogo pra poder distrair as pessoas, pra poder roubar as coisas pra, por exemplo, um piquenique. Então, assim, é incrível, cara. Esse jogo é sensacional. Os desenvolvedores, eles saíram da caixinha. Você vai fazer um Anthem da vida, um Fallout, um mundo aberto? Não, faz o jogo do ganso que rouba as coisas com o piquenique. O jogo do ganso sem título é, literalmente, um jogo stealth de ganso em que sua única função é encher o saco das pessoas. Tem coisa tipo, ah, roube o celular do cara. Ah, monte um piquenique com comida das outras pessoas. Ah, faça bullying com uma criança na rua. Faça bullying, é muito bom, velho. Mano, não parece ser super idiota? Parece, não parece ser super inútil? Parece, mas, mano, você vê a gameplay, o jogo é muito engraçado. Só de ficar vendo a gameplay já é engraçado o absurdo, porque, tipo, você tá controlando um ganso, tá ligado? Eu não sei quanto tá a nota no Metacritic, mas na hora da edição a gente coloca na tela, mas eu acredito que a nota tá bem alta, velho, porque o jogo, assim, é gote, velho. Mano, na boa, eu quero jogar esse jogo, depois de saber da existência dele. Parece ser super divertido. E aí, agora que a gente tracou esses dois tópicos aleatórios, que é o streamer Rudeism e o jogo do ganso sem título, agora fica a pergunta pra vocês. Galera, o que vocês acham que esse streamer fez com o jogo do ganso Stealth? Vai agora nos comentários e taca o seu chute mais bizarro, mais maluco, mais louco, e põe nos comentários. Eu duvido que você vai acertar, duvido mesmo. Meus caros internautas, o que o streamer Rudeism fez foi que ele literalmente conseguiu se transformar em um ganso e controlar o ganso do jogo com a sua própria roupa. Sensacional. Eu não sei se você entendeu isso, mas basicamente, ele fez uma roupa de ganso e cada coisa da roupa de ganso dele é um sensor de movimento. Então, por exemplo, ele fez com que os pés dele, que ele vai estar, no caso, utilizando nadadeiras, são sensores de movimento. Ah, pé de pato, né? Se o pé de pato dele se mexe, o ganso se mexe. Ele anda andando, tá ligado na vida real. Ele fez um VR de ganso, velho. É isso. Ele botou luvas e colocou aquele pano em cima pra se vestir de branco. Se ele bate a asa em questão de movimento na vida real, o ganso também bate a asa no jogo, tá ligado? Se ele quiser, por exemplo, dar uma bicada, pegar um objeto, ele faz umas bicadas, tá ligado? Então, tudo tá sincronizado com o jogo e isso é incrível, mano. É sensacional. E lá, eu não sei se você viu o canal dele, mas ele tem um canal no YouTube. E só pra te dar uns exemplos, pra ver como esse streamer é louco e, tipo, é um gênio, na verdade, né? É um gênio louco, né? Todo gênio é louco. Mano, tem gameplay aqui dele com uma frigideira. Ele fez uma frigideira, um controle de frigideira. Ele tem aqui ganhando no Apex Legends, jogando com uma perna de manequim, tá? Eu nunca vi um cara fazer cosplay, VR, de um jogo ao mesmo tempo. Mas agora não, ele passou pra outro nível. Ele é o ganso do jogo. Essa é a maneira mais imersiva de se jogar o jogo do ganso. Porque você se veste de ganso, você vira o ganso. Mano, olha isso, mano. As nadadeiras registram o movimento. As luvas e o bater que ele faz com as luvas registram o bater de asas do bicho. E o bico que ele colocou registra sons e movimentos da cabeça. Então, se ele fala na vida real, o ganso fala. Ah, é verdade, né? Tipo, tem uns barulhinhos, tipo, sai um megafonezinho, assim, do ganso. E é ele falando, mano. Você tem noção disso? Se ele abaixa a cabeça, o ganso vai lá e abaixa a cabeça e pega algumas coisas. Mano, é fora da caixa. É impossível acreditar que alguém fez um cosplay funcional de ganso. E jogou o jogo do ganso. Exato. E dá pra ver que ele tá, tipo, super animado na live fazendo. Tipo, dá pra ver que ele tá feliz fazendo aquilo. Uma pessoa que gosta do que faz. Esse streamer é sensacional, velho. Ele não precisa ficar pelado na streaming. Ele não precisa ficar moçando as tetas, né? É isso aí, ó. Dá super certo. Fazendo streamer de jogos numa plataforma que era pra ser de jogos, né? Mano, como se não bastasse. Era a primeira vez que ele jogou o jogo do ganso na vida. Então, tipo, mano... Ele nem tinha testado antes, tá ligado? Ele testou na própria stream e deu tudo certo. Tipo, de primeira, mano. Você tem noção que ele fez um cosplay de ganso, que é um controle VR, e tudo funcionou de primeira. Sensacional, velho. E ele não é muito famoso, cara. Tipo, tava vendo aqui o canal dele, ele tem poucas visualizações, cara. Esse cara tinha que ter muito mais views. Porque, mano, ele jogou Tetris com uma berinjela, velho. É sério. Mano, ele tava jogando Dark Souls com uma panela. Você tem noção? Exato. Uma panela. Mano, esse cara é insano. Esse cara é maluco. Eu adorei ele. Ele mesmo falou... Ele diz na rede social que Essa é a coisa mais complexa que eu já construí na minha vida. E eu acho e ainda não acredito que eu fiz isso pra um jogo de ganso. Mano, ninguém acredita, mano. Nossa, hoje eu acordei com uma vontade de quê? Muita gente vai falar comer uma pizza? Comer uma lasanha? Jogar um futebolzinho? Não. Hoje eu quero construir um cosplay VR de ganso pra jogar o jogo do ganso que não é Metal Gear. Mano, sensacional, velho. Agora que você já entendeu a história por trás disso, eu pergunto pra você. Seja honesto. Você sequer chegou perto do que ele de fato fez? Só se roubou. Mano, o cara... Não, se você acertou, você roubou. Se você acertou, você roubou. Não é possível que alguém imaginou que o cara ia fazer uma coisa dessa, mano. Eu duvido. Eu tô louco pra ver os comentários. Eu quero ver o que a galera vai chutar, tá ligado? Acho que vai ser a parte mais engraçada do vídeo, porque na boa, mano, é inviável alguém simplesmente chutar que o cara fez um cosplay funcional VR de ganso enquanto jogava o jogo do ganso stealth. O cara é genial. O cara é genial. Muito, muito bom mesmo. Então, meus caras, agora que vocês estão cientes dessa história, eu pergunto pra você qual que é a sua opinião em relação ao streamer que fez isso, velho? Você pretende acompanhar ele agora? Porque agora você já sabe que ele faz um monte de coisa bizarra. Acho que é interessante checar o canal dele e depois ficar acompanhando ele, né? Porque, na boa, ele vai trazer umas coisas bem bizarras no futuro. Eu tenho certeza disso. Você faria uma coisa dessas? Você toparia jogar o jogo do ganso vestido de ganso que nem ele jogou? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam em relação a esse maluco, esse gênio insano da Twitch que, cara, quebrou todas as barreiras e superou qualquer expectativa. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!